Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Red Dead Redemption 2 Online aqui no canal. E hoje, gente, vou estar trazendo aqui mais dicas pra vocês que são iniciantes e que já estão jogando Red Dead Online há algum tempo. Sabe aquele ofício de caçador de recompensa? Pois é, gente, hoje vou ajudar vocês a conseguir mais dinheiro, mais ouro e mais XP com aquele ofício, beleza? Então, venham comigo e espero que gostem. Bora lá! Escolhi aqui o álbum de dois cifrão, tá bom? E bora ver quanto a gente vai ganhar. É um médio e pode ganhar entre uns 15 dólares, por aí. E bora ver aqui quanto a gente vai ganhar com as dicas que eu vou dar hoje, beleza? Então, vamos embora! Beleza, gente? Antes de eu atacar o alvo, quero falar aqui pra vocês que sempre não tiem os alvos inimigos, tá bom? Que pode parecer chato, né? Ganhar 15, 10 centavos. Mas é bacana que vocês, às vezes, podem conseguir cartas e garrafas raras que podem vender na Madame Nazar. Uma garrafa ou uma carta pode valer 7 ou 9 dólares. É pouco? É pouco. Mas se vocês forem pegar uma coleção que é 9, 10 garrafas aí, que é o que nem eu tô fazendo, pode ser aí uns 70, 90 dólares, tá bom? Então vale muito a pena lutear também os alvos. E também, né, o alvo que a gente quer pegar aqui na justiça, tá bom? Vou matar aqui logo. Beleza, gente? Já lutei aqui todos os alvos já. Vamos pegar aqui o maluco. Peguei foi o chapéu, mano, mas enfim. Gente, também nunca matem o alvo, tá bom? Por quê? Porque o jogo, inclusive, dá a dica. Alvos mortos, recompensa menos. E alvos vivos, recompensa integral, tá bom? Então, bora lá. Dá lá na justiça. E é o seguinte, estão vendo aquele tempo ali, gente? 9 minutos. Esperem dar pelo menos 1 minuto e meio. 1 minuto. 1 meio ou 1 minuto também, que é muito bom. Porque aí vocês vão ganhar um pouquinho mais que um dinheiro integral, tá bom? Mas, vale a pena, vale a pena. Me acompanhem aí que vocês vão ver quanto a gente vai ganhar numa recompensa média, beleza? Então, vamos embora. Beleza, gente? Já estou aqui já. Já vai dar aqui um 1 minuto e meio. Vamos ver aqui quanto a gente vai ganhar, tá bom? Sozinho, hein? Vamos ver, vamos ver. Esse aqui é o seu endo de um bom negócio. Beleza, quanto a gente ganhou? Um médio e sozinho. 29 dólar. Bacana. E, gente, sozinho ganha essa quantia. Mas se você ficar em bando, vocês podem ganhar aí uns 40, 50 dólar. E, no máximo, eu posso confirmar pra vocês, é 70 dólar. 70, 79, tá bom? No máximo. Aqui nessas caçadas aqui, como aqui na sessão. Agora, vamos iniciar aqui uma lendária. Que eu vou dar mais uma dica de como ganhar mais dinheiro na lendária também. Fechou? Eu gosto de escolher essa missão aqui, né, do Toby Whitefield, que é mais de boa, né, tranquilo. Matar uns inimigos, depois é só amarrar ele e levar na justiça. Beleza? Então, eu vou dar ele aqui na missão e bora lá. Beleza, gente. Já estou aqui no final aqui da missão aqui já. Vou colocar aqui no cavalo. E é o seguinte, gente. A dica que eu vou dar é o seguinte. Se liga, se liga. Estamos aqui no mapa. Ele dá a cadeia de armadilhos, certo? Mas, acreditem se quiser. Se a gente for lá em Sante Denis, que é do outro lado do mapa, ó, eu estou aqui, né, e a gente for lá em Sante Denis, vamos ganhar bem mais. A base de você fazer que essa missão aqui sozinho pode ser o quê? Uns mais de 70 dólares, né? Mais de 80, 90, tá bom? Então, vamos lá em Sante Denis e ver o que acontece juntos, beleza? Beleza, gente. Já estamos chegando aqui na cidade já de Sante Denis. Aí vai ter aquela cutscene, vai carregar o jogo no modo normal. E vamos ver aqui quanto a gente vai ganhar. A gente passou o mapa, né? Então tem que ser uma boa quantia. lembrando que eu estou sozinho. Imagine quando estiver com um bando que com um bando vocês ganham mais, beleza? Bora lá. Vamos ver a justiça. Bem feito. Aí está o seu corpo. Você certeza ganhou. Beleza, gente. Já carregou o jogo aqui já. Vamos ver quanta gente ganhou. 191 dólares, gente. Olha só, gente. Se a gente desce lá perto ia dar uns 80. Agora eu dei os 191 sozinho. se fizer em bando imagina uns 250 sei lá. Mas enfim, gente. Essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se inscrevam compartilhem, beleza? E fique com os vídeos aí que estão na tela e tamo juntos. Valeu, gente. Até mais. Fui. 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 Fui.